Fala galera, temos aqui pessoal e hoje aqui começando, né, ou nessa quarta-feira linda, dia hoje, dia hoje, né, dia 13 Estamos começando a saga do Gundam Evolution, que na verdade é nada mais nada menos que pra quem não tem muita familiaridade com o Gundam É um jogo que é no estilo Overwatch, né, só que utilizando os mechas da série Gundam E pra quem gosta de Gundam, é um prato cheio como eu, sou muito feliz, sou muito grato Porque esse jogo foi lançado no ano passado, mas só tá chegando no Brasil nesse exato momento, dia hoje, né, Brasil, Chile, Uruguai, Argentina Enfim, tá liberado no iShim pra baixar, o jogo é gratuito, é de graça, sim, de graça, só clicar e baixar lá Tá, são quase 35, 36 gibazinho pra poder baixar E aqui esse vídeo é muito curto, um vídeozinho muito curto pra poder explicar rapidamente o que temos na cara aqui As funções do jogo, assim, rapidinho, porque vai ter, depois, hoje, ainda vai ter mais vídeos de apresentação dos personagens do jogo Então, vamos lá, vamos começar aqui Temos aqui as ranqueadas, partidas ranqueadas, literalmente, você tem rankings, né, no jogo Tipo, pra galera do competitivo, tá Temos aqui, tá tudo jogo em inglês, tá, eu não sei, eu, como eu tô gravando antes, eu não sei se o jogo vai vir em português, tudo traduzido, tá Mas temos os rankings bronze, prata, ouro, platina, diamante, mastery, new type Pra quem não sabe, new type é um tipo de evolução da raça humana que apenas acontece no universo central Ou universal century, tá Central não, universo século universal, perdão É... que é uma evolução da raça humana no espaço, tá Então, o título new type, pra quem conhece Ganda, sabe o que é, pra quem não é novo É basicamente isso, ok Então, temos esses rankings, temos aqui, sobre as partidas ranqueadas, tá em inglês Se vocês quiserem dar uma lida, é só pausar o vídeo e dar uma lida, ok Pra quem manja dos inglês, se não quem não manja Espero que elas devem ser em português bonitinho na quarta-feira, não precisa esperar, já vai estar lá pra você disponível, tá Temos aqui o tutorial, se você quiser jogar o tutorial Quando você abrir o jogo, o jogo vai botar no tutorial pra você aprender, tá Então, é tranquilo Então, partidas ranqueadas, 5 partidas pra você pegar o seu rank, tá 5, melhor de 5, MD5, pra pegar o seu rank Partidas casuais, né, que a galera joga sem compromisso Prática e custom, pra você juntar seus amigos e jogar uma partida custom competitiva com seus amigos, ok Tá, então é isso que a gente tem na tela principal Eu vou explicar um pouquinho agora sobre o passo de batalha que tá aqui do lado Temos o passo de batalha, não é esse, o passo de batalha, o que vocês vão ver hoje é outro Que é com o Gundam, é, o caramba, eu esqueci o nome dele Gente, Dynamis, Gundam Dynamis, oxe, acabou na minha cabeça Enfim, então a gente vai tá vendo o passo de batalha aqui rapidinho, passando breve aqui Esse aqui eu não participei, porque somente a galera dos Estados Unidos Ainda tá jogando até a sazão 2, a sazão 3 vem pro Brasil já, tudo bonitinho Enfim, gente, é, temos aqui alguns customizáveis Chaveirinho da arma Logotipo, como se fosse, no CS eu te uso como se fosse uma pichação Né, skin de arma, skin de mobile suit Mais uma, como se fosse uma pichação Ticket de tiro de skin, né, tipo de cosméticos Skin de arma, mesma coisa Gold, é a moedinha do jogo, galera Sim, se você completar o passo de batalha, você vai ter gold suficiente pra comprar o próximo passo de batalha Como todo jogo faz, né Menos War Thunder Aqui temos a skin do Gundam Hyperion também Mais um adesivo, mais um adesivo, mais um chaveirinho Adesivo ou pichação Outra skin Tiro, cosmético Né, é, isso aqui é uma animação do Dawn Trooper De, se não me engano, de vitória Cosmético Outro, pichação E o dinheiro do jogo, galera Esse dinheiro do jogo, você pode comprar mobile suit sem precisar gastar gold Tá, então isso aqui, no passo de batalha, você de graça Você vê no nível 18, já, milzinho Os novos mobile suits vão estar liberados, né Os bloqueados vão estar liberados a partir de 1980 dessa moedinha aqui, tá ok Ouro, de novo Mais skin de arma Pichação, pichação Como se fosse, tá, skin de arma A A A vez não é pichação, não Isso aqui é, é isso aqui, gente É foto de, de portrait, tá Perdão Mais um chaveirinho Outra foto de portrait Player icons, né Tiro de novo Aqui é mais uma pichação nos temps, né Skin de arma Ourozinho Skin de arma Épica A minha, eu tenho uma lendária dessa arma aqui Então, pra mim, caguei Mais um player icons, né Pra aqui, né E acha uma heavy industries Tem a ver com os universos de Ganda, né Essa empresa Mais uma skin Ouro De novo, mais stamp Skin Tiro Mais um chaveirinho Mais uma skin Tiro de skin Ouro Chaveiro lendário Com o Hyperion aqui Inclusive, bonitinho, né Skin Skin Ouro Tiro de skin Player icon Player icon Isso aqui é player icon Isso, tá certo Skin de novo Outra Pichação, né Coisa Aqui também pose de vitória Do Hyperion Aqui temos o mais ouro E aqui temos o A skin lendária da arma Do Principal Mobile Switch Do passo de batalha Beleza Acaba no level 50 Na verdade acaba no level 60 Peço perdão Não, na verdade acaba É, acaba no level 60 Isso Aí aqui temos mais skin Do Gantan Skin de arma Ouro É Mais portrait Temos aqui mais uma Uma pichação Tal, não sei o que Skin de novo Tipo de skin Chaveirinho com a cabeça Do Hyperion Mais milão Do dinheiro Que a gente compra as coisas Gold E aqui a skin lendária Do passo de batalha Do Gantan principal Ou do Mobile Switch Principal do passo E tudo mais Depois disso Você vai ganhando A cada A cada Se você conseguir chegar De passar do level 60 Mesmo sendo free to play Se você reparar Que alguns Galera que é free to play Consegue pegar Uma coisinha ou outra Aqui, né Mas mesmo você sendo free to play Você consegue pegar Tiro de skin Tal, não sei o que Ganha logo Tal, ganha as coisas Bem diferenciadas Também No final Né Da Da vida útil Do passo de batalha Beleza Vamos voltar pra home Aqui nós temos As missões diárias Semanais E de iniciantes Né Eu não consegui Já join Nesse final de temporada Até a galera já tá com o rank E não tão conseguindo Pegar a parte da ranqueada Então por isso Não consegui ganhar Esse 50 do dinheiro Que eu falei pra vocês Ali em cima Entendeu Mas tem isso também Partida diária Tá completa aqui já Se eu tivesse o passo de batalha Eu teria uma terceira missão extra Mas temos aqui Missão diária Vem ser uma partida Vem usar 3 ultimates Que se chama Mas de manuva no jogo E aqui reparar 2.500 de HP Tanto seu Ou de alguns Membros aliados Do time Beleza Beleza Tem a quest semanal Também Eu já fiz todas as disponíveis Se eu tivesse Passos de batalha Teria mais pra fazer Mas aí ó 30 kills Fazer 30 kills Mas aí ele pede Os mobiles Específicos Pra você fazer as missões Usar 20x Ultimate Reviver Reviver aqui Os aliados 5x Enfim Nada impossível Isso aqui São esses 600 pontos De coisa 600 de experiência Do passo de batalha Literalmente você ganha Um nível Praticamente Concluindo Essas missões semanais E a quest de iniciante Você vai fazendo Aqui ó Eu consigo voltar? Não Eu não consigo avançar Pra mostrar os antigos Você vai fazendo Isso aqui E vai ganhando O castzinho do jogo Tá bom? Voltando pra home Aqui também Aqui são as notícias Do jogo Tudo mais Aqui quando você ganha Uma coisa do correio Você vai em player Tá? Clica em player Present box Vai tá aqui Pra você pegar Pra você Um correio Alguma coisa assim A player info Aqui tá o seu Literalmente O seu nível de XP Da sua conta O título O portrait Aqui o portrait Da conta É O melhor ranking Que você já atingiu Jogando competitivo O que você tá Na atual O que você tá Na atual E o ranking Mais alto Que você pegou Na atual Online stats Pode dar display Se alguém procurar Pra ver Da lista de amigos As minhas coisas Minhas informações E tudo mais Aqui tem todas as informações De todas Total period Você pode ver aqui As informações de partidas E etc Então outra vez Eu joguei No jogo Temos aqui 128 partidas No total Player icons Aqui eu posso customizar Os meus ícones Do jogador Com as fotinhas E etc Se vocês assim Quiserem fazer Tem várias Algumas trancadas Você pode comprar Também Quando você dá tiro Com aqueles tiros Que eu falei Que dá Da skin E etc Se você pega Uma coisa repetida Ele vira essa moeda E você pode trocar Por coisas que você não tem De repente Portrait Tô usando esse aqui Do Heavy Arms O título Você ganha após A season E aqui mostra Tudo que você já Resgatou no jogo Até então Beleza Unidades Aqui tem todos Os mobiles suits Do jogo Até então Você vê que eu tenho Alguns bloqueados Aqui Que eu não Desbloquei Porque como eu falei Eu não pude comprar nada Lembra que é um jogo Gartuito Pra jogar Mas alguns mobiles suits Você libera Ou comprando Ou juntando a moeda Do jogo Beleza Então eu só consegui Liberar o unicórnio Nesse meio tempo Mas aqui Vai ser Eu vou abrir um Mas vai mostrar pra todos Ok Temos aqui Vamos ver O Barbados Eu tenho aqui A parte de skins Tá A parte de skins Do próprio mobiles suit Você pode Comar Mas que normal Lendária Posso comprar uma rara Pode 300 moedinha Pode Posso comprar uma lendária Pode 600 moedinha Entendeu Essa aqui Posso comprar Não Essa aqui É de algum Limited time item Tipo Tempo limitado Ou de venda Ou de alguma coisa Que isso aqui É uma segunda Versão do Barbados Com uma armadura Que vem do anime Tá Então tem um pouco Disso aqui Isso aqui Também você E essa skin Você só compra No shop Eu acho feia Acho que não tem nada a ver Com gando Isso aqui Eu acho horrorosa Pra ser honesto Weapon skin De almirante De almirante E da força Direção da terra Também Almirante Da terra Enfim Tem uns chaveirinhos Que você pode utilizar Nas armas Você pode ver Que os épicos São mais bonitinhos Do que os Coisa Enfim Chaveiros MVP Isso aqui É comemoração Por exemplo Tá vendo Essa por exemplo É a comemoração Do Quando você é o MVP Da partida Aparece isso aqui O seu nome Embaixo Aí ó Tá vendo É isso São essas comemorações De MVP Os stamps Você configura Uma paleta De stamps Com quatro até São vários Aqui disponíveis Que tem Que você ganha Nos tiros Que você pode Comprar também Tá tudo Aí Ok Aqui você escolhe As Vozes São 12 Vozes Diferentes Homens E mulheres E você pode Registrar Para cada Moblissute Que você quiser Tá Emotes Stand by Gritting De É É um Gritting Né É Nada demais Enfim Bobeira E animação De deployments É isso aqui Isso aqui É quando você Clica Na parte Do menu Para você Selecionar Moblissute É isso aqui Que vai aparecer Então se aqui Se tivesse outra opção Estaria aparecendo Entenderam Então tipo É basicamente isso Para cada Moblissute Né Também Tem skins De cada 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 Um Têm Diferente Claro Né Agora No shopping Você vai ter Comprar O O O Para poder Pegar Comprar Uma Uma Das Duas Aqui Se não Ganhar As Duas Sai Com 180 Você pode Pegar Um Pod De Ouro Que pode Sair Pode É Uma Capsulazinha Ou Você pode Gastar 360 Para Comprar Uma Das Duas Skins Aqui Sei lá É Que Você Usa Os Tickets Que Você Pegar Um Pod Zinho Você Pode Gastar O Dinheiro Real Para Pegar Um Pode Pegar Skin Não Recomendo Recomendo Você Juntar Para Poder Trocar Por Mobiles Do Jogo Então O Chiquete Você Ganha De Graça Em Alguns Aspectos Aqui Tem Especificamente As Espeito Com Toda Respeito Eu Acho Muito Feio Porque Não Tem Nada A Ver Com Gand Cara Literalmente Não Tem Nada A Ver Com Gand Essas Esquinas Aqui Já São Mais A V Entendeu Aqui Você Compra As Moedinhas Esses Amigos Normal Temos Aqui Os Amigos Você Pode Procurar Alguém Que Jogar Você Jogar Junto Para Poder Procurar Com Nome Por Aqui E Travou Aqui Não Sei Por Que De Volta Aqui Galera Player Search Procurar Por Algum Jogador Jogador Que Você Jogou Recentemente Aliados Ou Inimigos Na Partida E Aqui Tem Friend Request Quando Alguém Te Manda Alguma Amizade Você Vai Aceitar Aqui Tem O Limite De 99 Pessoas E É Por Aí E A Tabela Do Player Já Tinha Comentado Anteriormente Então Galera Clica Ali Três Tracinhos Sete Contatos Você Falar Os Creditos Criadores Sair Do Jogo Por Exemplo Sete Você Tem Que É Básico Você Cara Aí Vai Muito Né Vou Botar O Frame Rate Ativado Também Que Eu Gostaria Deixar Ligado Não Que Eu Esqueço Mas Aqui Você Pode Deixar Todas Informações Bonitinhas Se Está 120 Infelizmente Não Dá Para Deixar 240 V-5 Está Sempre Off O Resta Para Minha Está Tudo No Ultra Tá Porque O Querendo Participar Aí Vou Estar Jogando Em Live Então Se Vocês Quiserem Hoje Mesmo Já Vou Estar Jogando Em Live Então Se Vocês Quiserem Colar Na Live Só Venham Está Na Twitch Igual O Nome Do Canal E É Isso Galera Muito Obrigado Sejam Bem-vindos Ao